Fala gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma colheita Meia graúda aqui Vamos pegar umas 4 caixas, Léo? 3, Dio 3 É verdade, feriado, né? É Hoje feriado, aí a feira Fica mais ferida Ah, no caso não vão hoje não, Léo? Não, só o MBC Ah, é? Essa aí tinha um bocado de raio, não tinha? Tinha Ah, mas Deus mesmo É? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 raiz boa 9 raiz boa É Aí no caso só vão Minha sem bota Aí você olha meu que é formiga Tem uma formiga na beza E logo chove, né? Aí ela sobe pra terra Vamos fazer aqui a colheita Pra vocês verem aí A qualidade da macaxeira Boa, Léo É? Não sai imposto não Esse aqui trouxe balançado, né? Tô, tu é doido Já tá ficando roxo A terra tá meio seca aqui Qualquer coisa eu espero sair Pra quando chover mais, né? Vamos deixar, né? É E aqueles ali debaixo, ó Eu botei água Foi naqueles ali Daqueles pra baixo aí? Foi Eles aqui estão meio finos Deixa nós arrancar Pra semana Só achou ruim, Léo Só achou ruim, Léo Tão boa de raiz, né? Ficou uma Maior que tudo Foi Também ela tá seca aí, né? Tá seca Deixa esses outros aí também Deixa esses aí, né? É Vamos pro mais macio Aquele meio ali Sofre mais pouco É? No carro sofre muito aqui, né? Sofre muito, é E aí Com feira de dia vai começar a chuva logo Quando aí vinha pra semana Esse aí já vai tá molhado Tá, bom Zé, cara, hein? Olha ela E ela? É Entendi Pra feira de sexta e sábado É, sexta e sábado Já é uma arranca boa já, viu? É, agora só é no sábado Hoje E Muita gente Muita gente não vai Outros tão viajando, né? Os compradores O Thiago bebeu o dia de vinho É E assim vai E assim vai Pra semana nós levamos O restinho É É pouco Oi? Oi? Anca Você leva uma caixa Aí Aquilo eu levar pra semana Se não arrancar tudo Fica pouco mesmo Fica quase nada É Pronto, agora vamos arrancar Ajudar a leu aqui Daqui a pouco nós mostramos aí Como é Como é que tá o andamento É Arranquemos ali Um pedaço Vamos mostrar lá Eu vou levar esses aqui também Esses pelas não Ela tá me esquecendo Ei, tu é Quebra, quebra ficar Ela queima lá em cima, não foi? Não Daqui a pouco eu pego lá o outro Era E as eu vi E ficar bom Olha aí O rio aí ia ficar É O rio aí ia ficar Ia ficar, leu era Tá aí, eu ouço A qualidade da mercadoria Boa Boa, leu Olha o tamanho Essas raízes Tem de desembacar Que essa terra sai Não cabe não, velho E ela Tá assim No comprimento da caixa Cabe não Não Se não der vai faltar pouco Três caixas Baixada É Não pode levar pra baixo Oi? Ele é menor Pra não levar pra baixo Então nem boa não É mesmo, leu Será que o resto dá o que? Ou em seis caixas Ou não? Dá, não dá Dá Só que ela é boa É boa É É Foi poucos pau Foi verdade E tem essa carreira aqui todinha A Índia Que é dessa idade Dessas aí A outra é mais nova É, essa da moçuca Pra lá é mais nova Mas já tá toda rachada Vou deixar pra o final do inverno Porque eu já uso a maniva Pra plantar naquelas parzinhas Onde eu plantei as batatinhas ali Onde eu arrancar a batata Eu planto, velho É Vou pegar ali o outro pé E aí E aí E aí E aí E aí acabei de me vender também mais cinco reais de crédito vizinha passando aí a pergunta se ia querer se tinha quase para vender aí tem um pouco ainda daquele que eu plantei lá em casa para comer em casa aí eu vendi cinco reais a ela já ficou o de casa de a casa da casa de mãe na casa de hoje tem uma aguinha tem um cantinho fechado para plantar as galinhas não bagunça né é tem futuro não só tiver galinha solta é melhor presa e aí já terminou o rojão já começou cedo não foi é feriado o cabra tem que adiantar cedo para usar o passeio né é desse jeito é se quiser boca de carreira não é pode acreditar ela tem esse doce para amanhã para nós e aí e aí e aí e aí e aí e aí até que eu ia fazer uma focinha e você cabia aqui é e hoje é zero Deu Agora hoje é zero Dia santo né Dia santo né Pelo menos um dia né Um dia acaba não passar Sem dar um like É demais, tem que respeitar mesmo Respeitar É desse jeito que funciona Eu vou desprender O Zé Lula aí é topado né É Só pegamos 3 Surubim E 2 pirarucu É muito fundo o açude Diz o dono que era No meio do açude É 20 metros de fundura É bom da rede chegar aí embaixo A água chegar escura É mesmo E o cara buscar lama É 20 metros É E poucos ouvidos Pressão da pega mesmo Além de tampar o fonte com as ouvidos Aí vai ficar bom Vai ficar bom Bem bonzinho É Rapaz toda por igual Com a da macaxeira né É As escolhas Muito pouca É Dá não mesmo Aí o despediço é zero É Mercadoria é uma dessa né Zé Mercadoria é uma dessa Quando dá boa Quando dá boa Olha toda mercadoria Quando dá boa É Bom pra vender Bom pro dono da roça Bom pra tudo É verdade Ninguém reclama É Agora quem leva uma mercadoria ruim Rojão Meu Jesus do céu Rojão dos abombeiros Rojão dos abombeiros É Olha Batãozinho forte viu Pode pegar no dedo É E olha que eu não passei nem a pedra ainda Não Tem que passar primeiro no dedo pra passar na pedra né É Zé Pra fazer o teste né Tá molado Aê Vamos adiantar aqui arrancar mais um dos pau pra inteira aqui E pra nós Essa aqui é da mesma idade Da mesma idade Zé Vamos arrancar ela aqui logo mesmo Só mais que aquelas moçucinhas ali né As moçucas Esse dos pau é uma conta Não é Lembro de arrancar Esse pedacinho aqui ó Deu três caixas Essas duas carreiras aqui descendo ainda Pra arrancar E esse restante Ela disse que deve dar aí umas Mais seis caixas E as que ficou ó Praticamente nada Só dar uma refeição pro porco Ou pras ovelhas Já disse Vim pra ter mais no carro A barriga desceu com uma caixa Eu com outra E levo com outra Foi só A conta de cada um Uma caixa Ficou mais maneiro Não foi Léo? Foi Foi bom Zé A barriga ter vindo Porque Ajudou Tá aí ó Mercadoria já no carro Pronta pra viajar Top de linha Léo agora vai buscar As batatas As bananas As bananas Bota por cima Pra não arranhar Não é Léo? É É mesmo Mas encaixada tem que encaixar Queimar essa boquinha É mesmo Bota na outra caixa Ah leva nas caixas É tudo encaixada Fica mais fácil até descarregar Não é Léo? É É Mercadoria solta Pro caba tá pegando de pá Em paima na feira E rela Rela muito mesmo Joga pra um carro Pra outro É verdade Lá vai encaixar Minha planta mais fácil Mais fácil é Olha lá Já vai lá pra feira Deus abençoe a venda dele Que dê tudo certo Fica essa partinha E eu vou subir Por aqui pra não ver Como é que tá aqui Aqui tá mais fino Com certeza esse lado aqui Vai dar mais fraco De qualquer maneira Que dê já Já ajuda Na manutenção do sítio Aqui ó O sítio trazendo A sustentabilidade pra ele Futuramente Pode se tornar Rentável né Lucrativo Estamos trabalhando pra isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço aí a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau gente Eita Lembrando também de Falar o De quanto a gente vendeu A macaxeira Saiu de 110 reais a saca Semana passada Era 120 140 Aí como Começa a chuva Aí mais pessoas É Arranca Assim A terra tá molhada O povo quer arrancar Pra plantar outra Aí caiu um pouco o preço Aí sim Essa agora já saiu De 110 reais o saco E assim vai Tchau gente Deus abençoe A cada um de vocês Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Obrigado.